Salve, salve galerinha do YouTube, é isso aí, estamos de volta com mais dicas e tutoriais do nosso canal Tech Night by Família Veralém, juntos e misturados com a Blind Tech Acessibilidade Brasil. Meu nome é Rodrigo, me conhece como R.A., sou um dos administradores do grupo Blind Tech Acessibilidade Brasil e hoje estarei dando início a uma série de três vídeos, tá? É a série aí de como fazer uma edição no vídeo, ou seja, como editar um vídeo aí pra postar no canal, pra mandar pros amigos e por aí vai, né? Dependendo da imaginação da pessoa. O importante aqui é estarei trazendo as dicas como fazer a edição de um vídeo, tá? Hoje eu vou enfatizar essa dica para as pessoas que não enxergam, tá? Que tem a deficiência visual, quem enxergam pode também acompanhar, também vai servir, mas estarei falando mais para as pessoas que não enxergam, porque estou tendo muitos pedidos referente aí às dúvidas, né? Das pessoas que não enxergam ou que tem baixa visão de como fazer aí, se tem algum aplicativo, né? Que possam nos ajudar a editar, fazer edições em vídeo, tá? Então eu estarei falando um pouco do aplicativo Video Show, beleza galera? Esse aplicativo é gratuito e também tem o pago, tá? Ele é encontrado na Play Store, vocês podem fazer a busca pela pesquisa por voz, ou digitando Video Show, e aí vão encontrar o aplicativo, né? As duas categorias, o Video Show Pro e o Video Show Gratuito. É só clicar e fazer a instalação e aí seguir aqui o passo a passo do tutorial para fazer a edição de seus vídeos, ou as edições de seus vídeos, tá bom galera? Então sem mais delongas, tá? Não esquecendo galerinha, após terem assistido o vídeo, gostando do vídeo, deixe seu like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para fortalecer a corrente, beleza? Então é isso aí. O primeiro vídeo estarei falando aqui de como incluir músicas de fundo, né? Nos vídeos. O segundo vídeo da série estarei falando como fazer a fusão, né? Fazer a junção de vídeos. E o terceiro vídeo estarei falando sobre como cortar vídeos, né? Reduzir os vídeos. E essas são as funções básicas, as funções que mais usamos aí. As funções usadas corriqueiramente no dia a dia das pessoas que fazem edições em vídeos, tá bom? Então sem mais delongas, vamos que vamos, que não podemos parar, tá? Enfatizando aqui, estou com o leitor de tela, né? O talkback ativo, para que possamos nos situar aí, tá? Quem tem a dificuldade da visão, quem tem a deficiência visual, poder fazer as suas edições de vídeos, certo? Primeiramente, estarei falando aqui de como incluir, né? O primeiro vídeo estarei falando de como incluir músicas de fundo em nossos vídeos, tá bom? Estou com o aplicativo aqui aberto na minha tela, o vídeo show, tá? Vou passar item por item, sempre varrendo da esquerda para a direita para navegar item por item. Estamos aqui na categoria editar vídeos, né? Vou passar aqui todas as categorias para você. Para vocês, né? Aqui é a apresentação de slides. Filmar um vídeo. Centro de materiais. Meu estúdio. Aqui é destaques, é um cabeçalho, né? Onde vai mostrar tudo o que podemos fazer também com esse aplicativo. Ultracorte. Ultracorte. Corte rápido. Corte rápido. Comprimir. Comprimir. Reverter. Vídeo para MP3. Vídeo para MP3. Transcodificar. E transcodificar. Esses são alguns itens a mais que podemos fazer também com esse aplicativo. Mas, nesses três vídeos da série, estaremos usando só a categoria editar vídeos. Apresentação de slides. Editar vídeos. Que é esta aqui, tá? Então, vamos dar dois toques em cima da categoria editar vídeos. Pronto. Abriu uma nova tela. Esta tela aqui é a tela onde nos mostra todas as pastas que temos no dispositivo. Tanto na memória interna, como no cartão de memória, tá? Mostra as pastas raízes, beleza? Vamos navegando item por item, varrendo da esquerda para a direita. Aqui a categoria selecionar clips. Vídeo. Foto. Temos que deixar marcado esta opção, tá? Selecionar todos. Ou selecionado todos, tá? Se não tiver marcado, marque ela. Dê dois toques em cima, seleciona esta categoria, tá? Que aí vai mostrar todas as pastas que temos no nosso dispositivo. Tanto na memória interna, como no cartão de memória. Não selecionado. Vídeo. Botão de opção. Não selecionado. Foto. Botão de opção. Emédito. Sete. Vídeos para edição. Vídeos para edição 3. Aqui, vídeos para edição. É a minha pasta onde estão os meus vídeos para edição, tá? Vocês podem aí procurar onde estão os seus vídeos. Beleza? Vou clicar aqui duas vezes para abrir essa pasta, que é a minha pasta, né? Pronto. Abriu uma nova tela. E eu vou procurar aqui pelo vídeo que eu quero editar. Beleza? Continuamos varrendo da esquerda para a direita para navegarmos na tela. Navegar para cima do botão. Vídeos para edição. Vídeos para edição. Atualizagem. Vamos varrendo até encontrar o vídeo que queremos editar. 0 horas e 23 minutos. Eu vou editar este vídeo aqui, tá? De 23 segundos, tá bom? Os vídeos aqui, eles nos dão a... Eles mostram para a gente por tempo, tá? Eles não dão o nome, eles dão o tempo. Beleza? Do vídeo. Então, eu já sei quais são meus vídeos, né? Eu tenho vários vídeos aqui. Mas eu vou escolher esse de 23 segundos, tá? 0 horas e 23 minutos. Dois toques em cima para selecionar este vídeo. Pronto. Ele já está selecionado. Agora, depois de selecionar o vídeo, vamos procurar pela opção iniciar. Achando iniciar, dois toques em cima. Vai abrir a tela de edição. Tá? Agora já está rodando aqui o vídeo que eu quero editar. Ele tem 23 segundos. Mais dicas e tutoriais aqui do nosso canal, TecNight by Família Gralem, juntos e misturados com a BlindTech Acessibilidade Brasil. Sejam bem-vindos e bora lá. Sem mais delongas. É nóis. Pronto. Esse é o vídeo, tá? Já estamos aqui com a página aberta, né? Da página para fazer a edição. Essa página, ela tem todas as ferramentas para fazermos aí a edição bacaninha no nosso vídeo. Beleza? Vamos varrendo aí da esquerda para a direita para navegar, né? Item por item. Editor. Aqui é o editor, né? É a tela que estamos. Configurações. Configurações não vamos mexer. Compartilhar. Compartilhar. Esta é a última opção que vamos tocar, tá? Compartilhar é a opção onde vamos fazer o encerramento, finalizar a edição do vídeo. Botão. Botão. Tem dois botões sem marcação aqui na tela, tá? O primeiro botão é o Play e Stop do vídeo, tá? Botão. O segundo botão é onde nos dar aqui algumas ferramentas, tipo... Alguns temas, algumas coisas para incluirmos no vídeo, tá? Principalmente na edição Pro. Não vamos mexer tão bem. Aqui é o tempo do vídeo, né? Zero horas, porque o vídeo está parado. Zero horas e vinte e dois minutos. Ele tem vinte e dois segundos. Selecionado tema. Botão de opção. Aqui está selecionado tema. Não vamos mexer nisso agora, tá? Não selecionado. Duração. Botão de opção. Duração também não vamos mexer. Só nos outros vídeos. No vídeo que estamos fazendo hoje, né? Que eu estou dando aqui as dicas. É como incluir uma música de fundo. Então vamos mexer aqui, ó. Não selecionado. Música. Botão de opção. Música. Vamos clicar em música. Dois toques em cima de música. Selecionado. Pronto. Selecionamos música. Continuamos varrendo da esquerda para a direita. Não selecionado. Editar. Botão de opção. Também não vamos mexer em editar. Toque para adicionar música. Agora vamos tocar aqui, tá? Depois de selecionado músicas, vamos tocar aqui em toque para adicionar músicas. Dois toques. Pronto. Selecionamos. Foi para uma outra tela. A tela onde está todas as músicas, né? Tanto as da memória interna como a do nosso cartão de memória. Aqui que vamos escolher a música para colocarmos de fundo em nosso clipe, em nosso vídeo. Vamos continuar varrendo da esquerda para a direita. Música. Música. Selecionado. Meus downloads. Botão de opção. Selecionado. Meus downloads. Não quero meus downloads, tá? Meus downloads são as músicas que estão aqui, que já é do próprio aplicativo. Eu não quero essas músicas, tá? Quero músicas que eu já conheço, que tem na minha memória interna ou no meu cartão de memória. Não selecionado. Minhas músicas. Botão de opção. Então vou clicar aqui em minhas músicas, tá? Dois toques. Pronto. Abriu uma outra tela. Vai mostrar para nós uma lista de todas as músicas que temos em nosso dispositivo. Tanto no cartão de memória como na memória interna. Vamos varrer da esquerda para a direita. Continuarmos navegando. Não vamos aqui. É aqui que vamos continuando varrendo, né? Para ouvirmos as músicas que temos. Usar outro aplicativo para escolher as músicas. Nenhum. Remover som original. Serguilha Verão na VR. Proficial HD. Aqui já começou as músicas. Verão na VR. 01. Ultra base. 06. Olico. Osana bronze. São todas as músicas, tá? Que tenho aqui. O que temos em nosso dispositivo. Eu vou escolher uma música aqui, tá? Vou procurar uma música. Eu vou achar uma música instrumental aqui. Só para colocar de fundo no meu vídeo, tá? Para fazer a edição. Começar a fazer a edição. Deixa eu aqui achar uma música com o I. É por ordem alfabética, tá? Como tem uma música aqui que eu gosto, né? Que é a Indacube. Que é do Fifty Cent. Está em instrumental. Eu vou colocar essa música aqui. É só encontrar ela aqui. Pronto, vamos continuar. procurando, né? Que eu tenho muitas músicas aqui. Chegou no I. Vamos procurar ela. Aqui, Indacube. Agora eu estou em dúvida qual que é a instrumental, né? Indacube. 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 Deve ser essa aqui. Aí, vamos supor. Achou a música e tal, né? Você fala, pô, achei a música. Dois toques em cima, né? Aí vai começar a reproduzir a música. É essa mesmo. Tá? Então eu falo, pô, é essa mesmo que eu quero. Quando você clicar duas vezes na música e ela começar a reproduzir, vai abrir um reprodutor na parte superior do dispositivo, tá? Aí o que temos que fazer? Não vamos varrendo, tá? A gente vai com o dedo. Vamos rastreando. Tá? Tátilmente até ouvirmos, é, botão. E também se ouvirmos o nome da música, também é... é bem-vindo. Vamos rastreando, tá? Eu ouvi lá o nome da música, né? Indacube. Vocês ouvindo o nome da música ou ouvindo, assim, botão, vocês comecem a varrer da esquerda pra direita. Viu? Aqui é o nome da música. Aí temos que ir varrendo da esquerda pra direita até acharmos a opção, tá? É... adicionar música. Ou adicionar. Tá bom? Então não se esqueçam. Escolhendo a música, dando dois toques em cima da lista, né? Abriu a lista, dois toques. Aí a música começou a ser reproduzida. Vai abrir o reprodutor na parte superior do dispositivo. Vocês vão rastreando tátilmente, tá? Vão com o dedo lá na parte superior até ouvir o nome da música ou então botão. Aí ouvindo, vocês comecem a varrer novamente da esquerda pra direita até falar o nome da música e continuar varrendo até ouvir o nome adicionar botão. Beleza? Eu vou continuar varrendo. Vamos lá, botão. Selecionado. Aqui, adicionar música botão. Tá? Ouviu isso? Dois toques em cima. Ela vai ser adicionada ao clipe, tá? Depois que eu der dois toques aqui na adicionar música vai rodar o clipe e a música juntas, tá? Pronto. Ó, está rodando o clipe e a música juntas. O que acontece? Abriu aqui uma tela dando opções para editarmos este clipe com a música de fundo juntas. Então eu vou estabilizar essa música. O que eu vou fazer? Eu vou baixar o volume da música e vou aumentar o volume do vídeo, né? Onde estou falando. Beleza? Então vamos começar a varrer da esquerda para a direita. Aí, editor. Configurações. Compartilhar. Aqui está 50% e 50%. Por quê? Porque a música e o vídeo eles estão divididos em 50% cada um. Eu quero diminuir o volume da música. Beleza? Então eu vou procurar aqui a barra de porcentagem, tá? Vai falar 50%. Continuamos varrendo da esquerda para a direita. Botão. Aqui é botão sem marcador. Aqui é para reproduzir e pausar o vídeo, tá? Botão. Aqui é aqueles que eu falei para vocês, né? Que no vídeo show pro nos dará a opção de colocar mais efeitos. Não vamos usar isso. Aqui, 50% controle de busca. Quando vocês ouvirem isto, esta opção, é onde vamos aumentar ou diminuir o volume da música e o volume da nossa voz, do vídeo, né? Nós podemos aumentar e diminuir com os botões de volumes, tá? Que fica no lado do dispositivo. Você pode clicar aí no botão que aumenta o volume e no que diminui o volume da música, tá? Ele vai nos dar a opção aí de aumentar e diminuirmos o volume aí do vídeo ou da música, tá? Então eu vou começar a clicar no volume menos, tá? Eu vou clicar aqui. Ele vai nos dando um feedback. 35%, 40%, 20%. Só não está dando feedback porque eu estou gravando. Mas aí, para vocês, ele vai falar, tá? Ó. Pronto. Diminui algumas porcentagens do volume da música. Tá? Eu vou verificar em quantos porcento está agora. Fazendo a varredura da esquerda para a direita e depois voltando. 0 horas em ponto. 25% controle de busca. Ó. Tá em 25%, né? É... Controle de busca. Para mim saber se está bom ou não, eu vou naquele primeiro botão sem marcador, que é o play e pause do vídeo. Botão. Botão. 25%. Botão. Aqui. Botão. Eu clico nele. Ó. A música ficou muito alta, certo? E a minha voz, que é o vídeo, ficou baixa. Então, eu vou fazer ao inverso, tá? Eu vou aumentar a porcentagem, tá? Em 25%. Eu vou colocar mais ou menos em 80%, né? Que é a minha voz. Eu quero que a minha voz, que o vídeo fique alto, né? A voz, né? E o volume da música fique baixo, beleza? Então, eu vou lá de novo na barra de porcentagem. Navegar para cima, botão. Editor. Configurações. Compartilhar. 25%. 75%. Aqui está 75% a música e 25% o vídeo, né? Que é a minha voz. Eu não quero isso. Eu quero ao inverso. Então, eu vou na barra de porcentagem. Botão. Botão. 25%. Controle de busca. Aqui no controle de busca, né? Eu vou apertar o botão mais do volume, certo? Para aumentar a minha voz, né? Aumentar o vídeo em si. E deixar o volume da música mais baixo. Então, eu vou continuar apertando aqui, ó. Fica do lado direito do dispositivo, tá? No meu, no caso. Vocês procurem aí no seu dispositivo, onde fica os botõezinhos de aumentar e diminuir o volume. Eu vou clicar no mais. Vocês cliquem também no mais. No que aumenta. Estou clicando, clicando, clicando. Pronto. Deve ter chegado já a uns 80%. Eu vou varrer da esquerda para a direita. Tá, 85%. Eu quero deixar 80%. Pronto. Eu vou varrer mais uma vez da esquerda para a direita e voltar. Pronto, 80%. Agora eu vou lá naquele botão sem marcador, né? Que é o primeiro botão. Que fala botão sem marcador. Aqui tá 80% e 20%. 20% de música e 80% de vídeo, certo? Então, eu vou clicar aqui no primeiro botão sem marcador. Quando eu falar botão, esse primeiro botão sem marcador é o play. Vou dar play, dois toques. Agora sim. Vocês perceberam que eu regulei, certo? Regulei, né? O volume da música e o do vídeo, né? Que é o que eu estou falando, certo? Ficou perfeito. Ficou bem bacana, né? Ficou baixo o stop, a música. E a minha voz, né? Para vocês ouvirem, né? Que é o tutorial. Ficou alto. Então, eu quero dessa forma. Vocês, aí do lado de vocês, né? Achando aí a batida perfeita. Aí vocês vão clicar em compartilhar, tá? Lembrando que, para regular aí o vídeo e o áudio, É sempre com... Vocês vão procurar aí o... Esta opção aqui, ó. Navigar para cima, botão, editor, configuração, compartilhagem, 80%, índio, botão, botão, 80%, controle de busca. Vocês vão procurar a opção controle de busca. Achando o controle de busca, vocês vão clicar no botão mais e menos do volume. Para fazer aí regular, né? O volume da música. Para não atrapalhar quando vocês estiverem explicando, certo? Aí no vídeo. Eu achei a batida perfeita. Quando vocês acharem a batida perfeita, Vocês vão em compartilhar, tá? Que fica lá no topo do vídeo. No topo do dispositivo. Não varrendo ao contrário. Até chegar em compartilhar. Pronto. Chegando em compartilhar, vocês vão clicar duas vezes. Pronto. Ele vai começar a fazer a exportação, tá? Aí, já exportou. É rápido. Beleza? Então, já compartilhou. E já salvou na minha galeria. Beleza? É... A música, né? O vídeo, né? Com a música de fundo. Tá bom? Então é assim que vocês fazem, certo? Aí eu vou voltar. Né? É... Voltar uma tela. Né? Antes. Tocar em voltar. Pronto. Vou varrer da esquerda para a direita. Meu estúdio. Estou em meu estúdio. Não selecionado. Meus vídeos. Botão de opção. Aqui está em meus vídeos. Selecionado. Meus rascunhos. Botão de opção. Aqui meus rascunhos. Então, aqui já é o vídeo pronto, tá? Selecionado. Olha lá. Se vocês clicarem aqui, ele vai começar a já reproduzir o vídeo editado. Beleza? Maravilha. 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 Então é assim, galera. É assim que funciona, tá? Depois vocês abrem o gerenciador de arquivo de vocês e vocês vão procurar aí pela pasta az screen recordes é onde está o vídeo editado tá bom e aí vocês vão poder fazer o que vocês acharem melhor tá no segundo vídeo eu vou com esse mesmo vídeo aqui eu estarei ensinando pra vocês como unir né a introdução né do canal é uma vinheta de início com o vídeo editado beleza vocês abrindo a gerenciador de arquivos de vocês vocês indo até a pasta az screen recordes vocês vão poder ouvir o vídeo como ficou né com a música de fundo beleza galera aqui foi mais uma dica de como fazer edições com o vídeo show né o primeiro vídeo da série tá como colocar uma música de fundo aí em seu vídeo beleza espero que vocês tenham gostado ok não esqueçam de abrir o seu gerenciador de arquivos para verificar como ficou aí o vídeo é editado com a música de fundo valeu galera um abraço e quem falou foi o rodrigo conhecido como r a mais uma dica aí do do canal tec night by família ver além não tem misturado com a blind tech acessibilidade brasil deixe seus comentários tá no canal e é isso aí e nos cards tá vocês podem achar nos cards também aí do do canal do youtube é as outras os outros vídeos tá com o segundo vídeo da série o terceiro vídeo da série também espero que vocês tenham gostado não se esqueçam aí de ativar o sininho para receber sempre as nossas dicas e tutoriais tá aguardem é que estará chegando é o mais rápido possível o segundo e terceiro vídeo da série como editar ouvir editar vídeos com o aplicativo vídeo show valeu galera um abraço quem falou que foi o rodrigo conhecido como r a é nós fui fiquem com deus e misturados com a brasil